Com você também, Rafa. Será em consideração a cor da peça que você vai vestir? Eu escolho geralmente as cores que eu gosto, mas eu nunca pensei se dá pra combinar com a pele, nada disso não. Não, né? Pois sabia que uma boa combinação de cores pode favorecer o seu visual? Pois é, vamos descobrir como é que funciona isso agora, porque aqui a gente quer ver, ó, você na moda. Estamos aqui ao lado da Renata Brindeiro, que é consultora de imagem. Renata, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. O verde faz parte da sua cartela de cores. Faz parte. E branco. Então, há uma forma de maquiar também as cores erradas. Quando eu sobreponho uma peça que está na minha cartela, há uma que não está, eu crio esse equilíbrio. E isso é possível também na parte de consultoria de imagem. Já chegou com a dica. Pá! Gostei. Pois é, porque eu estava dizendo a ela aqui, antes de a gente entrar no ar, que eu sempre tive muito medo de fazer essa consultoria, porque eu tenho as minhas cores preferidas e as minhas roupas preferidas. Aí já pensou se a pessoa vai, chega e me diz, ó, essa cor não dá, eu vou ficar na bad. Eu também tinha essa mesma preocupação. Eu sempre fui de usar muito preto e na minha cartela não tem preto. E aí eu realmente, quando eu vi que a cor realmente fazia um efeito negativo ou positivo em mim, eu comecei a eliminar ela. Então, o preto eu já consegui eliminar. E aos poucos estou eliminando as cores realmente negativas. Porque quando a gente vê a diferença realmente, o impacto é muito grande. Por que você elimina o preto, Renata? É difícil, mas é possível. E eu posso mostrar a você a diferença das cores certas e erradas quando elas refletem na cor. Então, por favor. Como é que funciona essa análise? Como é que se sabe qual é o tipo de cor ideal para cada tipo de pele? Então, através de tecidos especializados, com a pele completamente limpa, na luz natural, certo? Não pode ser uma luz de estúdio, não pode ser uma luz errada. Na luz natural, a gente isola qualquer tipo de roupa que você esteja usando com tecido neutro e vai passando os tecidos das cores corretas, os tecidos quentes, frios e etc. Todos os outros tecidos da análise e vai vendo como é que ele reage no seu rosto. Os tecidos certos e as cores certas têm a capacidade de acender, diminuir rugas. Diminuir rugas? Diminuir rugas. Minha gente! Diminuir linhas de expressão. Tem muito a ser feito de diminuir linhas de expressão. Deve ser por isso que ela não tem nenhuma. Bondade sua. Como é que... Você tem aí os tecidos? Tenho, tenho sim. Cadê? Pode trazer aqui. Cadê? Eu quero saber como é que funciona isso. Olha aí. Pronto. Olha só. Aqui eu tenho dois tecidos, certo? Sim. Cores quentes. Certo. E cores frias. Certo. E aí quando eu coloco... Vamos fazer o teste? Bora. Vamos. Vamos lá. Vou levantar aqui. A gente faz em pé também? Quer ficar em pé? Pode ser. Porque aí fica mais fácil pra você. Ó, quando eu colocar cores em você... Não, a gente não tá na condição certa, certo? A gente não te isolou. Tem que ver como reflete no seu rosto. E aí, dá pra ver alguma coisa? Nada, né? É. Tá difícil de saber. Bom, é porque não estamos na condição de luz ideal, mas... Porque tem a luz do estúdio aqui, que é uma luz branca, não é isso? Isso, exatamente. E aí, ó, quando a gente coloca um tecido e o outro, a gente começa a comparar. Será que esse aqui harmoniza melhor? Será que esse aqui harmoniza melhor? A gente vê o resultado desse tecido no seu rosto. E aí é assim que a gente faz a análise cromática. Não é uma bandeira do arco-íris, tá, gente? Mas tem muita cor aqui, inclusive. Tem muita cor, tem muita cor. Entendi. Eu fico pensando assim, como é bem... Eu acho que tem que estudar muito, né? Pra chegar até esse ponto de entender. Você tem uns exemplos pra gente? Tem, tem sim. Então vamos lá no papelão, porque aí a gente já vê aqui como é que funciona isso. Porque aí ela fez umas fotos antes, mandou pra gente, pra gente poder entender melhor, né? Na prática. Vamos lá. Aqui temos o tecido 1 e 2. Nessa foto aqui, a melhor coisa a se observar é na parte da olheira. Olha como essa pele 1 está bem iluminada e com bem menos olheira do que a pele 2. Vale lembrar que essas fotos, elas estão na condição de luz natural. Não há nenhuma edição, não há nenhum efeito. Mas olha como a imagem 1 harmoniza. Gente, dá pra ver realmente uma diferença. Duas fotos foram tiradas na mesma luz, no mesmo ângulo. Exato, mesma luz, mesmo ângulo, sem nenhum tipo de adição. É realmente o reflexo da cor e reflexo do tecido na pessoa. Gente, dá pra ver realmente como muda. Que coisa incrível. A mão tá bem limpa, né? Parece que fez assim um... É. Exatamente. Vamos ver outro exemplo? Vamos sim. Vamos ver outro. Cara, eu gostei disso. É legal, não é? Pode passar, gente. É outro foto. Tá. Tá, aí. Vamos lá. Meu Deus. Também mais um exemplo. A gente vai focar um pouco mais na olheira. Também nos dentes. Olha como na imagem 1 a olheira está bem mais suave do que na imagem 2. Os dentes estão mais brancos. A pele está bem mais iluminada. E isso é muito fácil e nítido da gente perceber quando a gente tira a foto. A foto realmente ela revela a realidade. Pessoalmente também, pra quem tem um olho um pouco mais treinado. Mas a foto ela é muito verdadeira. Então tira qualquer tipo de dúvida. Por isso que eu sempre faço essa comparativa da cor certa com a cor errada. Tô muito impressionada. Eu tô com medo já de fazer esse negócio, essa foto sem maquiagem nenhuma. Assim é fácil abandonar o preto. Porque aí você vê o resultado desse. É verdade. Você tá ultra convencida de que tem que trabalhar. Mas tem preto aí nesse teu pano, nesse teu tecido? Tem, tem sim. Tem. Tem mais um exemplo? São três? Tem mais um sim. Vai, vamos ver outro. Porque eu fiquei curioso agora. Gostei disso. De todos os exemplos que eu trouxe, eu acredito que esse seja o mais gritante de todos. Percebam como na foto 1 o rosto está completamente iluminado. E na foto 2 parece que passou uma nuvem cinza. Uma coisa assim, completamente fora de harmonia. Olha, principalmente aqui na parte da boca dela. Olha só como tá muito escuro e na foto 1 tá muito claro. Gente, mas realmente parece que você fez um efeito na foto. Não é? Não é. Não é. E pra provar que não é, eu convido vocês dois a fazerem a análise comigo. Tá certo. E aí vocês vão postar os resultados. Tudo certo. E aí vocês vão ver como é, vocês vão provar pra eles que não há efeito nenhum. Que é realmente tudo natural. Desafio aceito. Topamos, topamos. A gente só não pode fazer aqui agora por dois motivos. A luz do estúdio, né? Isso. Você falou que a luz não é natural. Isso. E no caso da Samia, a Samia tá com maquiagem. Maquiagem, exatamente. Tem que tirar a maquiagem. Não pode tirar, né? Não tô doida. Mas a gente faz depois do programa e vocês postam o resultado. Que tal? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Mas gente, eu tomo. Eu gostei dessa história. Vamos que eu vou pro sofá? Sim. Porque qual é o teu Instagram? Pra quem quiser tirar mais dúvidas sobre essas questões. Meu Instagram é arroba Renata Brindeiro. Certo? Renata Brindeiro. Isso. Podem entrar lá, podem tirar qualquer dúvida que surgir. Podem, com relação a valores, com relação a disponibilidade de horário, só falar comigo. Tudo certo. Entendi. Já quero muito, viu? Olha aí. A cartela de cores. Isso é muito bacana porque depois que você sabe a sua cartela de cores, aí você pode fazer a combinação que você quiser. Isso. Dentro da cartela. Dentro da cartela. Exatamente. Quando a gente sabe a cartela e a gente começa a adquirir roupas na nossa cartela, o nosso armário, ele fica harmônico. Ou seja, sabe aquela sensação? Ah, eu quero sair de casa hoje, não sei com que roupa eu vou sair. Não tenho uma roupa pra sair. Na verdade, você tem roupa. O que acontece é que as suas roupas talvez não combinem entre si. Porque elas não estão... Harmônicas. Conversando, exatamente. E quando você descobre a sua cartela, você vê que a roupa passa a conversar. E aí você acha infinitas possibilidades. Tanto que, já que vocês falaram do Instagram, no Instagram eu dou umas dicas de um vídeo que eu escolho uma peça de roupa e aí eu monto três looks com essa peça. Que isso aí é uma possibilidade que a cartela de cores permite a gente conseguir brincar com as cores e com as peças também. Perfeito. Obrigada, viu, Renata? De nada, eu que agradeço. Show. Em breve postaremos no nosso Instagram, eu e Rafa, a nossa análise aí. É verdade. Pra ver. Eu tô topando. O que que vai dar. Deixa eu pedir licença a vocês aqui.